Caros estudantes, a Universidade Boas-vindas a vocês no curso Fundamentos e Práticas do Ensino de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Juliana, eu vou estar acompanhando vocês nessas videoaulas. E eu sou uma mulher de 1,5m, eu tenho cabelos castanhos cateados, eu uso óculos, sou morena, eu estou usando um paletó roxo, uma blusa lilás. E nessa disciplina nós vamos passar por diferentes temas, buscando mostrar para vocês como a ciência é uma construção humana. Então a gente vai dar muito ênfase nos conteúdos do curso, para mostrar para vocês o processo histórico de produção do conhecimento científico, as etapas fundamentais, os processos fundamentais da ciência de construção do conhecimento científico, então o que é considerado conhecimento científico e diferenciado de outras formas de pensamento humano. Então a gente vai falar sobre ciência e religião. E nós vamos trabalhar muito a relação entre ciência, tecnologia, sociedade e ambientes, por meio de variados temas, como transgênicos, biotecnologia, nós vamos falar de mudanças ambientais, sobre aspectos da tectônica de placas, do planeta mutado, então muitos temas aí para mostrar, ilustrar aspectos fundamentais da ciência e que podem ser aplicados em situações reais do contexto educacional, em sala de aula com os futuros alunos que possivelmente vocês terão. Eu espero que vocês gostem muito do curso. Então vamos iniciar aí a nossa viagem pela ciência. Tchau, tchau.